Finalmente galera, Kitsune chegou no Block Streets, mas chegou apenas para alguns jogadores E hoje eu vou mostrar ela pra vocês e alguns spoilers do que já saiu que eu deixei de mostrar Mas vou mostrar tudo pra vocês aqui O Hip Indra já postou muita coisa, inclusive uma data mais ou menos aí que ela pode estar lançando aí no Block Streets do Roblox Então que Deus abençoe vocês galera, Deus ama cada um de vocês e bora! Vamos começar com a frutona aqui né galera, que lembra que eu comentei com vocês que iam ter essas cores, mas só faltou laranja Só que aqui tem uma dúvida galera, comenta o que vocês acham aqui se isso é a transformação total, porque tem uma forma diferente Eu acredito galera, sei não, ele é cheio de surpresa, será que de repente não é uma montaria? Tipo a fruta love, quando você monta em cima do Flamingo galera, será que não daria pra montar em cima aqui da Kitsune? Comenta aí o que vocês acham, mas claro, tá muito clara aqui a transformação, mas comentem mesmo assim E vamos por ordem galera, aqui é uma foto do Hip Indra com a própria fruta em mãos E a fruta vai ser exatamente desse jeito aqui, muito bonita tá? Lembra a fruta do trovão, mas tá muito diferente, todo mundo achou que ia ficar bem parecido Mas ela tá com umas diferenças assim, bem gritantes, tipo as calda aqui atrás, esse negocinho aqui embaixo e tudo mais Comenta o que vocês acham da fruta, eu achei 1010 galera, tá muito bonita Eu com certeza pelo menos essa eu vou testar galera, porque nem a do Mamute e a do Som eu testei ainda, tá? Todo quem acompanha o canal sabe que eu nem testei galera Por falta de tempo né, mas tá bom, essa eu acredito que vou conseguir testar Agora algo bem interessante que ele postou no dia 28 de novembro galera, foi essa 3 Tails Que quer dizer 3 caudas, tá bom? Me corrijam se estiver errado galera, mas pode ver que tá uma cauda aqui carregando E eu vou te mostrar um print novinho que saiu do forninho que ele postou aqui também galera O print é esse daqui, foi postado antes de ontem, no dia 3 galera, ele tá aqui com as 3 caudas Mas eu acredito que essa transformação aqui, fora esses poderes maravilhosos que eu falei que lembraria Lembram muito os poderes da âncora, aqueles azuis lá, bem chamativo Mas se vocês notarem aqui na Kitsune, essa bonitona aqui ó, ela tem acho que 5 caudas galera Comenta quem já sabe o número de caudas, mas ó, tem uma aqui e essa aqui de cima termina aqui embaixo Depois tem mais uma, que é duas, depois três, quatro aqui e cinco aqui galera Eu acho que ela não tem mais de 5 caudas Comenta quem acha que ela tem mais aí pra nós saber se tá correta essa informação ou não E não para por aí não galera, ele deu uma fruta pra um youtuber, o Kit Gaming Que a maioria de vocês já devem saber, mas ele simplesmente comeu a fruta já Olha só que insano e que fruta bonita ela tá no jogo E olha só o Kit Gaming galera, vou deixar o canal dele na descrição, mas a maioria que joga Block Street já deve conhecer ele Tem aqui várias pessoas com ele, não sei se são youtubers tá bom, não sei, comentem aí quem sabe E ele simplesmente vai tirar a Kitsune aí ó, na mão galera, olha isso, é a Kitsune Ele tá até rindo que a galera ficou lá ó, ó lá, a galera ficou na euforia galera, olha isso aí Olha a Kitsune na mão dele, brilhando, muito legal E aqui ele come galera ó, olha só isso, ele vai comer a Kitsune galera, ele comeu Oh my god ele falou, vamos ver aqui, eu nem vi se ele já mostrou os ataques tá galera Mas como vocês podem ver aqui embaixo ó, já tá comida a fruta Aí aqui no caso ele aparece com o HyperJ que também é um youtuber tá galera E os dois estão com a Kitsune ó, os dois estão com a fruta Kitsune na mão Olha só que da hora galera Eu não sei se algum youtuber brasileiro tá, depois eu pesquiso se algum deles já ganharam Mas no momento eu não vi nenhum que ganhou tá galera, tô por fora aí das notícias Mas eu tô vendo isso aqui hoje junto com vocês Olha que engraçado galera, ele simplesmente deixou a fruta, ó lá, ficou invisível Ah ele ficou invisível pra fingir que a fruta tá ali na mesa galera, olha só que engraçado que ele tem A galera tentando pegar a galera, olha lá que engraçado Ah não, é uma fruta Kitsune sim Não é não? Ai que engraçado galera, tá muito engraçado galera É ela mesmo galera, meu Deus tava meio bugada aquela hora, que da hora véi A galera tá pirando, a galera quer muita fruta Enfim ó galera, é a Kitsune mesmo e a galera ir atrás dela, que engraçado Só que galera, ele não pode mostrar os ataques dela, tá bom? Porque senão não vai ter graça Porque olha só a notícia que o Hipindra deu mais ou menos da data que vai ser lançada Olha, ele colocou aqui, mal posso esperar para mostrar a todos que estamos preparando Kitsune é de longe a fruta que recebeu mais ressurso desde o lançamento galera Ou seja, ela vai tá muito impressionante Do Blox Frits né, no caso, estamos quase terminando de polir E aqui está uma rápida prévia desse movimento característico Aí ele deixa o nome desse movimento, ó Foxfire Disruption Também conhecida como Bomba da Besta com Calda galera Muito insano Agora vamos lá, vamos junto pensar galera Eu acredito que no máximo vai tá saindo até dia 15 Por quê? Porque o Natal vai ter um evento gigante de Natal né Como foi esse do Halloween maravilhoso Foi o evento que mais durou no Blox Frits né Normalmente dura uma semana e se durou praticamente aí um mês estourando né galera Às vezes eu acho até que tá tendo evento ainda do Halloween Então esse evento do Natal vai ser bombástico Então eles tem que colocar a fruta antes Pra dar pra galera fazer uns showcases Uns vídeos pra ir pra o Blox Frits pro Natal Então com certeza vai ser antes do Natal, tá bom galera? Comentem aí o que vocês acham Bom é só isso, Deus abençoe vocês galera Visita o meu perfil, tem muito vídeo legal Deus é bom, até o próximo vídeo, valeu